O vereador João Wagner Antoniol, do PSC, está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora. O militar reformado destaca como prioridades de sua plataforma política o fortalecimento de projetos sociais e comunitários para educação e saúde. O vereador defende também as parcerias público-privadas, além do fomento ao empreendedorismo local. Entre suas leis aprovadas, João Wagner aponta como de extrema importância a que determina a tramitação prioritária nos processos administrativos municipais para as pessoas com neoplasias malignas. Essa lei fala que as pessoas portadoras de neoplasia maligno, que é o câncer, têm prioridade na tramitação administrativa dentro da prefeitura, nos processos de saúde administrativo, de isenção de impostos para as pessoas que têm câncer. Isso traz um benefício muito grande para essas pessoas, por quê? Porque a pessoa que tem câncer, ela tem pressa, então ela precisa ter prioridade nos processos administrativos. Então a gente regulamentou essa lei aqui no município, a lei federal já dá uma prioridade e agora esperando o município se adaptar ao sistema para que essa lei seja cumprida. Então é uma lei muito importante, principalmente para as pessoas que estão passando por um momento difícil do câncer. Falo com prioridade porque já fui paciente de câncer e sei como que é diferente você estar priorizando o tratamento para essas pessoas. Também de sua autoria, a lei que prevê mais transparência no portal da prefeitura no que diz respeito a obras municipais. Obriga o município a publicar no site da transparência todas as referências às obras do município, as obras que estão paradas, por que estão paradas, quando vai retornar e qual o motivo que ela foi parada e o processo licitatório que foi feito para essa obra. Então isso traz uma importância muito grande para o cidadão ter ciência, por que uma obra perto da casa dele está parada, por que ainda não foi feita, por que ela parou no meio, por que ainda não foi licitado. Então assim, o site da transparência da prefeitura tem a obrigatoriedade de publicar essas obras, porque no país o que faz o gasto público aumentar são as obras paradas e a gente quer transparência em relação a essas obras. Gerar emprego e renda e incentivar cultura e turismo foram os principais objetivos do vereador com a lei do torresmo. Nós ano passado fizemos aqui o projeto de lei, instituímos no dia 25 de agosto a lei do torresmo e no ano passado a gente conversa com o pessoal, instituímos e nesse ano já teve a semana do torresmo, que foi muito boa lá no estádio municipal, que teve um ganho econômico, turístico, cultural para a cidade. Houve um evento que aproximadamente circulou ali 15 milhões de reais com mais de 200 pessoas trabalhando no evento, mais de 1.500 pessoas passando por evento por dia. Então isso traz um ganho cultural, traz emprego, traz renda, traz o turismo para o juiz de fora.